É você, de uma maneira bem leiga falando mesmo assim, é você empenar sua palhita um pouquinho pra perto da ponta da bolquilha. Como que a gente faz isso? A gente tem duas partes aqui da palhita, a gente tem essa parte, e a gente tem essa parte aqui, que é a parte do corte. Nessa parte do corte aqui, é só você pegar uma superfície plana, aqui eu vou pegar a caixa da minha bolquilha, né? E aí, nessa parte do corte, você vem aqui e pressiona essa parte aqui, de forma que você vai dar uma empenadinha na palhita, certo? Aqui na ponta. Ah, Pablo, quanto de pressão eu tenho que colocar? Não sei, você tem que ir fazendo e ir testando, enfim, o peso da palhita. A palhita vai dar uma empenada, ela vai pra perto da ponta da bolquilha, ela diminui a abertura entre a ponta da bolquilha e a palhita. E aí